Você já parou para perceber quantas cores existem na natureza? Será que a gente dá conta de contar com os dedos da nossa mão, com uma caixa de lápis de cor? Será? Eu sou Ana Carol Tomé, idealizadora do Ser Criança Natural, e hoje eu tenho um convite para você. Vamos brincar? A brincadeira de hoje eu costumo chamar de caça-cores. Nós vamos ser verdadeiros caçadores de cores em meio à natureza. Eu estou aqui numa área natural, mas você com certeza pode fazer isso na sua casa. Procurando nas plantas, nos insetos, nos animais que você encontrar por aí, e até, é claro, no céu, no sol, nas nuvens. Que cores será que você vai encontrar por aí? Para essa brincadeira eu costumo usar cartões coloridos. Esses de muitas cores diferentes. Eu peguei numa loja de tintas. Sabe esses mostruários de tinta que as lojas têm para a gente ir testando na nossa parede de casa? Então, eu pedi, eles me deram um monte desses cartões. Os cartões coloridos você também pode fazer cortando pedaços coloridos de revistas, de jornal, pegando outros pedaços de papel colorido que você encontrar aí na sua casa, ou até mesmo usando a sua caixa de lápis de cor. Conjunto de cores preparadas, chegou a hora de ir para a caçada. Bora lá? Por aqui a gente costuma brincar esse jogo de duas maneiras diferentes. Uma delas é, a gente pega um cartão de cor e sai por aí andar até a gente encontrar algo que seja mais próximo, mas muito próximo a essa cor. Que a gente, se a gente coloca do lado, se a gente coloca em cima, esse elemento ele quase desaparece. Outra forma de jogar é a gente sair por aí com todos os nossos cartões de cores e a gente ir tentando encontrar. Para num espaço e nesse espaço aqui, quantas dessas cores a gente vai encontrar. São dois desafios diferentes e que a gente gosta muito de fazer. E olha só como também é possível fazer com lápis de cor. É a mesma coisa que os cartões. Separa seu punhado de lápis e sai pelo mundo procurando pelas cores. Uma outra dica é sempre que você for a uma praça, um parque, ou mesmo no quintal da sua casa, leve seu jogo de cartões. Você pode fazer um furinho aqui na ponta, passar uma argolinha e aí você faz como se fosse um chaveiro com as suas cartas. E aí é possível você levar para todo lugar que você for. Quantas cores dessas será que você vai achar pelo mundo? E essa brincadeira é ótima para a gente fazer numa trilha, numa unidade de conservação, mas também dá para fazer no quintal de casa, numa praça, num parque, pela janela, nos vazinhos que a gente tem em casa. Falando em casa, olha só quantas cores eu achei em apenas alguns vazinhos da minha casa e, claro, na minha batata doce. Quantas cores será que a gente vai achar perto da gente? Será que as cores da caixa do nosso lápis de cor vai dar conta de todas essas cores que a gente vai encontrar? Será que os nossos cartões de cores vão dar conta de todas as cores do mundo? Essa é uma brincadeira que faz parte dos encontros do Ser Criança Natural desde o começo. E olha só a criançada brincando como a gente consegue encontrar uma, duas, três, muitas cores num mesmo elemento. Quanto mais a gente brinca, mais a gente vai refinando a nossa percepção, mais a gente vai ficando mais atento e, consequentemente, encontrando muito mais cores na natureza. Brinque muito, divirta-se e compartilha comigo lá no Ser Criança Natural as cores que você está encontrando por aí. Um beijo grande e boa brincadeira para a gente! Gostou desse vídeo? Então compartilhe com outras pessoas que também possam gostar. Dessa maneira, mais crianças podem brincar com a natureza.